Os empresários que comercializam veículos automotores usados ou novos estão obrigados a informar o comprador do bem sobre o valor de tributos incidentes sobre a venda e também sobre a situação de regularidade do veículo. A determinação foi publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União. Também devem ser informadas possíveis restrições que impeçam ou limitem a circulação do veículo, tais como furto, débitos de impostos, taxas anuais, alienação fiduciária, entre outras restrições. Se os empresários descumprirem a lei, estão obrigados a arcar com o pagamento do valor correspondente a taxas e tributos devidos e também de multas existentes no ato da venda. No caso do veículo ser furtado, o vendedor deverá restituir integralmente o valor pago pelo comprador. De Brasília, Daniela Almeida.